Pode, tipo, só pegar caixa sem tocar? Tem cheiro? Tem cheiro não. O que será que tem, Duda? Ai, que nervoso! Pega, Duda! Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui com a minha mãe. Oi, galerinha! E no vídeo de hoje, nós vamos fazer um desafio. Tente não ser curioso! Galerinha, esse desafio foi deixado por um inscrito aqui nos comentários. E nós adoramos. Achamos muito divertido, assim, diferente. Ainda não vimos esse desafio. E vamos, não sei se já tem, se não tem. Eu sei quem colocou aqui nos comentários e nós adoramos. E vamos tentar fazer. O desafio vai ser, vai ter alguma coisa dentro desta caixa, que a gente não sabe o que é. Pode ser uma coisa muito boa. Mas pode também ser uma coisa muito ruim. E a gente só vai descobrir quem pegar a caixa. Então, quem vai ser a mais curiosa pra pegar? A Duda? Eu sou a mais curiosa da família. Muito curiosa. Você também é curioso? Coloque aqui embaixo nos comentários pra gente saber se você é tão curiosa assim. Eu sou a mais curiosa da família. A Duda é a fofoqueira da família. Só não, eu sou curiosa. É diferente. Tá bom, curiosa. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo... Já vai deixando seu like, se inscrever no meu canal, caso você não esteja inscrito. Também não se esqueça de ativar o sininho da notificação, pra não perder nenhuma novidade, que tá super legal. Então, bora lá. Galerinha, nós trocamos aqui de lugar porque a claridade estava batendo na vista da Duda e ela tem um pouco de sensibilidade ao sol. Fica com a vista assim, fechando. Então, pra ela ficar melhor no vídeo... Eu e papai somos assim. Isso. A mamãe não consegue. Então, vem vencer uma abelhinha e um zangão. Vem. Fazer parte da família ferrão. Pra gente chegar... Hashtag 2 milhões de abelhinhas e zangões. Então, bora lá começar. Tá fechado, hein? Vendo os olhos. Zoninho. Narizinho. Boquinho. Orelhinha. 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 Você tá vendo que eu... Pode? Um, dois, três e já. Ai, que criança que eu sou... Mas o que tem é bom, é ruim, é gostoso. Não sei. A gente gosta? Pode, tipo, só pegar a caixa sem tocar? Tem cheiro? Tem cheiro, não. O que será que tem, Duda? Ai, que deluso. Pega, Duda. É meu, Shai. Pegou, pegou. Você vai se arrepender. Por quê? Tadinho. Mas eu não tenho problema, eu já bebi hoje de manhã. Não tenho problema, eu já bebi hoje de manhã. E você também nem gosta de todinho. Adoro. Gosto. Aqui, ó, o cheirinho. Não, não. Meu todinho. É meu. Você comprou pra mim. É meu todinho. Eu quis pegar a caixa, viu? Ai, eu fui curiosa. Não, não. Não pode roubar as coisas da amiguinha. Não pode. Vai, segundo. Vamos. Vamos pra tudo, hein? É, mas eu não tenho ponto, mas eu tenho todinho. Pode isso. Já vi que tem coisa boa pra atacar logo essa caixa, Jesus. Pode tirar a venda? Não. Ai, que nervoso. Não. Verdade. Pode? Pode. Ai. Mas você tem que dar uma dica pra gente. Não. A gente gosta, a gente não gosta. A gente vai se arrepender, não vai se arrepender. É, mas você tem que dar dica? Dá só a minha. Ai, não tem. Olha a minha, que meleque, ela é douradinha. Não. Não pode. Eu não roubei. Não. O pote também é meu. Te dou a tampa. Quer? Pronto. Ah, quem gosta de quimeleca? É, radudinho. Olha aqui, ela é clear. Ó. Olha que delícia. Deixa eu brincar com a sua quimeleca. Não. Você não deixa eu pegar o todinho. Também tem essa roxa. Olha que linda. Não pode estragar a bolha da amiguinha. Não pode estragar a bolha. Uhul. Não pode tocar na moeba da amiguinha. Não. Vamos. Vamos. Um a um. Ai. Eu quero ganhar, mas eu sou curiosa também. Ai, que delícia. Duda, fecha os olhos. Estamos. Tô podendo fechar. Eu tô, né? Então tá. Pode abrir não, hein? O que foi isso que me deu marido? O que foi isso que me deu marido? O que foi isso que me deu marido? Pode ir, gente. Pode ir, gente. Ai, que nervoso, porque a gente tira só ver essa caixa na nossa frente. E ao mesmo tempo, devolve a vontade de mim. Ponto meu de novo. Ponto meu de novo. Tchim, 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 tchim. Curiosidade, amigo. Abre logo! Abre. Abre a caixa. Você pega. Abre a caixa, mas não. Abre a caixa. Eu não quero. Você já... Ai, eu vi. Eu vi. Tomate cru. Não, é tomate sem nada. Tomate cru. Duda que gosta de tomate, come um tomatinho. Não, é assim. Eu tenho que meleca. A mãe tem comida, eu tenho brinquedo. Pausa para tirar o negocinho do olho. Eu tenho que comer? Tenho que. Dá uma mordidinha. Delícia. Tá docinho? Hum, que delícia. Cru, sem nada de tempero, zerado, assim. Sem no mostarda de mel. Curiosidade não é bom. Dessa vez, eu estava tão feliz com a minha quimeleca, que eu nem fui. Tá bom, tá? Tá bom. Então, sinto. Pode pôr de novo dentro da minha caixa. Papi. Quem manda ser curiosa? Jesus. Olha a minha quimeleca. Então vai, põe à venda. Eu não gosto de tomate. Tem que comer, porque é saudável, mas eu não gosto. Eu amo tomate. A Duda gosta. Só que com o estado de mel, mas eu também gosto de puro, mas tipo, tem temperatinho. Vai, Duda, fecha. Já tô. E você, tá? Tô. Ah, e esse negócio de curiosidade mata a gente. Não tô gostando disso não. Não pode pegar. Quer um pedacinho? Não, obrigada. Eu te dou aqui, ó. Aqui. Tá? Eu tô com dor. Eu não quero não, pois eu vou perder. Pode ir, gente. Eu já tô perdendo, né? Agora eu tô com medo. Tem cheiro? Ai, curiosidade. Pode ver o peso? Cuidado. Pode mexer, não. Deixa eu ver. Ai, pesadinha. Ela é. Ela é pesadinha. Ninguém pode se escolher para não pegar também. Você quer? Eu já tô perdendo. Eu já tô com dois pontos. Mas eu quero saber o que que é. Porque se foi tomate, era ruim. Agora ele não vai botar outra coisa ruim de novo. Não. Pera aí, deixa... Pera aí, rapidinho. Não, eu já fiz o peso. Quer pegar? Pega! Mas eu não quero perder. Deixa eu ver o peso. Se segurar é seu. Se segurou é seu. Peso. Você também viu o peso. Eu costumo ver. Eu não sei. Eu vou ver aí. As corujas me falam. Olha que as corujas estão olhando para mim. Eu não vou pegar. Ah, então ninguém pegou, né? Ninguém ganhou a cor. O que que era? Vou mostrar aqui a vocês. Ai, meu irmão. Fizeram bem. Ai, nossa, eu tô perdendo, né? Eu voltei, hein? Nossa, que rápido. Ignorem o vizinho, galerinha. Porque ele sempre decide fazer obra quando a gente tá gravando, né, mãe? Isso. Tá pronto? Tirei. Eu vou. O que é isso? Nem deu tempo de eu ver a caixa. Abre. Abre, mãe. Ai, meu dedo. Meu dedo. Abre. Você vai amar a morrer. Abre. Não vou te dar. Abre. Não vou dar. É meu. Porque quem pegou a caixa fui eu. Vocês viram. Então abre. Abre. Você vai se arrepender muito. Abre, mãe. Abre logo. Cara, você adora isso. Slime. Sai, é meu. Não. Quem pegou a caixa fui eu. É meu. É meu. Você nem gosta. É meu. Oh, pai. Aqui é a mamãe querendo roubar o que é meu. Sai. É meu. É meu. É meu. É meu. Treta, galerinha. Mas, olha, aceita o que você perdeu. Eu peguei. Eu sabia que veio uma coisa boa porque veio duas coisas mais seguidas. Por isso que eu não dei tempo nem dela pensar. Ai, chicletinha de ovinho. Você também não pode comer. Mas, se ela abre isso aqui, ela senta ali, joga fora, joga fora, joga fora, joga fora. Não vai comer um ovo. Gente, eu tô com quatro pontos e a mamãe tá com três pontos. Eu não sei se a câmera tá pra lá, ou 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 se a câmera tá pra trás da gente. Pronto, pode ir. Pode você? Não, não pode mais encostar. Encostou e seu. Ai, curiosidade. Trident, quem falou que eu não ia comer chiclete? E o que você mais gosta é que tem no carro pra gente comer e passar com a família. 14 treguins pra compartilhar com os amigos. Trident, olha o meu Trident. Olha o meu Trident. Isso não se faz com amiguinha, sabia? Isso não se faz com amiguinha. Você também fez comigo. Só eu que vou comer, só eu que vou comer o meu Trident. Você é uma pessoa que não pensa no amiguinho. Você também tem. Não, 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 não. Não pode, Roberto. Chora não, coleguinha. Ela amassou. Ela amassou minha classe. Vou colocar. Ela amassou toda. Então, esse aí foi o último, hein? Foi? Ganhei? É, vamos fazer mais um, então? Vamos. E aí, não, quantos ficou? Eu peguei um, dois, três com tomate. A Duda pegou dois. Dois. Então, a Duda venceu. E só tive coisa boa. Eu tenho um todinho pra mim tomar e tenho um chiclete pra mim comer. Tá, comendo tomate, que não é nada agradável. É saudável, mas não é agradável. E eu tenho o Trident e eu tenho duas quimeleca. Eu tenho quimeleca. Fiquei com pedaços. O que que é que é que é isso? Meu Deus. Meu Deus. Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês querem, eu tô aqui. Meleca na cara da Duda. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal da Duda e tchau. Até o próximo vídeo. Beijoos. Se inscreve no canal pra ficar legal. Beijoos. Se vocês não são inscritos nos meus canais, cliquem nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, cliquem nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.